Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as três estratégias genéricas de concorrência. Em 1985, Michael Porter escreve o livro Vantagem Competitiva, criando e sustentando uma performance superior. E nesse livro ele vai trazer pra gente as três estratégias genéricas de concorrência. Porter identificou três estratégias que podem ser usadas individualmente ou em conjunto para criar uma posição sustentável no longo prazo. E agora eu vou explicar quais são essas três estratégias. A primeira delas, estratégia de liderança de custo. Ela é uma estratégia a qual será baseada em eficiência produtiva, escala eficiente, redução de custos, redução de gasto em pesquisa e desenvolvimento, redução de gastos com assistência, redução de gastos com publicidade, engenharia de processos e sistema bem estruturado. Ou seja, você mapear os seus processos, tentar encontrar gargados, tentar encontrar dentro desse processo as partes dele, as quais são mais ineficientes, as quais tem um gasto maior, tentar reduzir esse gasto, tentar tornar a parte daquele processo mais eficiente. É necessário alta participação no mercado, ganhos de escala ou acesso a matérias-primas. Nessa estratégia de liderança de custo, a ideia é você brigar por preço. Você vai fazer uma empresa a qual vai brigar por preço. E para você brigar por preço, generalizando, você vai precisar ter escala ou você vai precisar ter algum tipo de vantagem. Por exemplo, um acesso fácil às matérias-primas, um acesso preferencial ou alguma proximidade às matérias-primas. Isso pode te dar alguma vantagem. Assim como você ter escala e estar onde há ganhos de escala, isso geralmente vai ser uma vantagem para a sua empresa. Nós podemos pensar aqui na ideia de uma empresa que faz alguma peça específica. Por exemplo, uma empresa que produz parafuso ou que produz prego. Essa empresa geralmente vai estar utilizando uma estratégia de liderança de custo. Ela vai tentar reduzir ao máximo os custos dela. Porque ela quer ter o prego, ela quer ter o parafuso o mais barato possível. E veja, nenhuma estratégia fica 100% isolada. Mas nós conseguimos separar na economia que tem empresas as quais tem majoritariamente determinado tipo de estratégia. E quando a gente pensa aqui em uma empresa que faz parafuso, ou então pensa naquelas grandes lojas de varejo, que eu posso pensar aqui na Riachuelo, na Renner, posso pensar na Ering e outras marcas, onde elas têm ali claramente uma estratégia voltada a ter liderança de custos. Elas têm uma estratégia em oferecer um produto sim bom, oferecer um serviço bom, mas oferecer um produto barato, oferecer um serviço barato. E eu posso pensar em outras marcas de roupa que já têm uma visão diferente, que já têm uma estratégia diferente. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Estratégia de diferenciação. Firma busca diferenciação. Menor foco em redução de custos e maior foco em ser percebido como produto ou serviço singular. Foco no projeto ou imagem da marca. Tecnologia, tradição, rede de fornecedores, investimento em produção e desenvolvimento e marketing. Aqui nós temos um outro foco. Diferente da empresa de prego, ou diferente daquela empresa que opera num atacado, num atacarejo, ou até uma rede varejista low cost, de baixo custo, nós temos também aquelas marcas onde a proposta dela não é ser a marca mais barata possível. A proposta dela é ser a marca mais diferenciada possível. A marca com mais qualidade. A marca com mais tradição. A marca com mais tecnologia. A marca com o melhor marketing. A marca a qual vai te oferecer o melhor serviço. Você vai chegar lá na loja e a atendente vai perguntar se você quer uma taça de champanhe, se você aceita o copo d'água, se você quer um café expresso. Ou seja, vai haver uma diferenciação nesse serviço. A ideia dela não é brigar por preço. Não é fazer a camiseta mais barata. A ideia dela é oferecer a camiseta mais diferenciada, com a melhor tecnologia, com a melhor qualidade, com o marketing melhor, com mais tradição, com o serviço melhor na loja. Essa vai ser a ideia dessa marca. A estratégia de mercado dessa marca é diferente. A gente pode pensar também na ideia da sorveteria. Você tem basicamente dois tipos de sorveteria. Aquela sorveteria onde você vai comprar o sorvete por quilo, e aquela sorveteria onde você vai pagar o sorvete por bola. Geralmente, essa sorveteria aqui é bem mais barata do que essa sorveteria aqui. Essa, geralmente, para facilitar nosso exemplo, vai ser a sorveteria do tio João. E essa sorveteria aqui vai ser uma sorveteria com algum nome italiano. Essa sorveteria aqui vai te oferecer assentos estofados e vai te oferecer ar-condicionado dentro da sorveteria. Talvez essa sorveteria aqui não vai ter o ar-condicionado ligado e não vai te oferecer assentos estofados. Vai te oferecer ali um assento de plástico. Ou seja, a ideia dessa sorveteria aqui é oferecer o melhor preço. E a ideia dessa sorveteria aqui é oferecer o melhor produto, oferecer o melhor serviço. Não é oferecer o melhor preço. Tanto que 99% dos casos, para não dizer 100%, essa sorveteria aqui vai ser mais barata do que essa outra sorveteria. Mas veja, as duas sorveterias têm uma estratégia por trás. Uma é a estratégia de redução de custos e outra é a diferenciação. Por outro lado, nós não vemos muitas sorveterias que estão no meio do caminho. Aquela sorveteria a qual, ao mesmo tempo, vai oferecer o melhor custo e o melhor produto, o melhor serviço. A sorveteria que fica no meio, geralmente acaba tendo dificuldades. Vamos agora falar sobre a estratégia de enfoque ou de foco. Bem, essa seria a nossa terceira estratégia. Muitas vezes você tem um mercado que já está relativamente bem servido, mas você pode encontrar um nicho dentro desse mercado, o qual não está sendo bem servido. Digamos o mercado de vestuário. Está relativamente bem servido. Mas, há uns anos atrás, algumas marcas começaram a focar mais no setor plus size dentro do mercado de vestuário. Eles acharam um nicho dentro do mercado de vestuário. Ou então, nós podemos pensar no mercado de cafeteria. Nos últimos anos, na última década, basicamente, nós vimos o surgimento de mais cafeterias gourmet, cafeterias especializadas. Ou seja, havia um mercado, mas dentro desse mercado havia um nicho, o qual não estava sendo bem servido. E aí, essas empresas vão lá e exploram esse nicho. Há um grau de especialização maior. A firma atende a determinado comprador. Se eu vender a minha xícara de café a R$4, eu estou suprindo a necessidade de um tipo de comprador. Se eu vender a xícara de café a R$8, a R$12, eu estou atendendo a necessidade de outro tipo de consumidor. Outro fator, tem linha de produto. E aí, entra na especialização. A empresa focar em um produto ou em um serviço, ao invés de ter vários produtos ou vários serviços. Aquela empresa, ela busca ser a melhor ou oferecer o serviço mais barato dentro daquele nicho. Oferecendo aquele produto em específico. Aquele serviço em específico. Ou mercado geográfico. A empresa foca em atender aquela região, aquele bairro, aquela cidade, aquele estado. Ela vai pegar as necessidades ou as características específicas daquele povo, de quem mora naquela região. Das pessoas que estão lá. Das necessidades dessas pessoas. E vai atender aquelas necessidades. Vai moldar o produto dela, o serviço dela para atender aquelas pessoas. E, novamente, você pode, na estratégia de enfoque ou de foco, tanto optar pela diferenciação ou pela estratégia de liderança de custos. Se eu vou fazer um supermercado que vai atender os gostos de uma cidade no interior, e essa cidade tem alguns gostos específicos. Eu posso tanto fazer um supermercado diferenciado, o qual provavelmente terá produtos com um custo maior. Ou, eu posso ter uma estratégia de liderança de custos e buscar atender a necessidade daquelas pessoas, daquela cidade. Mas, ao mesmo tempo, tentando oferecer o produto o mais barato possível. Aí, aqui nós temos uma imagem. Unidade observada pelo cliente no âmbito de toda a indústria. Diferenciação. Posição de baixo custo no âmbito de toda a indústria. Liderança em custo. E, apenas um segmento da indústria. Foco. Que aí, nós podemos ter tanto uma estratégia de foco e diferenciação, ou foco e liderança de custo. Agora, vamos falar sobre os riscos das três estratégias. Primeiro, da liderança de custo. Excessiva importância que se dá na fabricação. Possibilidade de acabar com qualquer oportunidade de diferenciação. Dificuldade de estabelecer um critério de controle de custos. Ameaça de novo concorrente com um novo processo ou tecnologia. Valorização do produto por critérios diferentes. Muito bem, vamos voltar ao nosso exemplo da fábrica que produz pregos. Eu posso dar uma importância excessiva à fabricação. Ou seja, eu quero cortar o máximo possível dos meus custos. Mas, às vezes, essa não é a estratégia mais inteligente. Talvez, eu investir um pouco mais em marketing, eu oferecer um serviço melhor, eu investir um pouco mais em branding, eu investir um pouco mais em produção e desenvolvimento, fazer um prego diferente, um prego mais resistente, um prego produzido de uma forma mais barato, seja mais interessante do que eu simplesmente focar 100% na redução de custos. Possibilidade de acabar com qualquer oportunidade de diferenciação. Novamente, branding é uma forma de diferenciação. Ou então, eu investir em produção e desenvolvimento é uma forma de encontrar meios de me diferenciar via tecnologia, via um processo mais eficiente, um processo mais barato. Dificuldade de estabelecer um critério de controle de custos. Novamente, vou dar o exemplo do marketing. Se eu estou gastando 10% do meu faturamento em marketing, será que eu não deveria gastar 5%? Será que eu não deveria gastar 20%? É difícil você fazer essa alocação ótima, porque você quer reduzir o máximo possível os seus custos, mas, novamente, às vezes, essa não seria a melhor estratégia. Talvez, aumentar um pouco os seus custos em determinados tipos de serviços, de produtos, seria o ideal. Ameaça de novo concorrente com novo processo ou tecnologia. Se você quer reduzir o máximo possível os seus custos, você provavelmente não vai investir em produção e desenvolvimento. Só que, se você não investir em produção e desenvolvimento, pode ser que o seu concorrente faça esse investimento e consiga desenvolver um produto melhor, um processo de produção mais eficiente e acabe ganhando o seu mercado. Valorização do produto por critérios diferentes. Você quer fazer o produto mais barato, mas, às vezes, o seu cliente não quer necessariamente o produto mais barato. Ele aceita pagar 10%, 20%, 30% mais caro. Se o produto tiver algum grau de diferenciação, se o produto tiver um brand melhor, se o produto tiver uma qualidade um pouco maior, se o produto tiver um serviço agregado a esse produto, melhor. Riscos com a estratégia de diferenciação excessiva, preço muito elevado, foco excessivo no produto e possibilidade de ignorar critérios de sinalização. Diferenciação excessiva. Com isso, muitas vezes, eu posso começar a nichar muito esse produto. Digamos que eu faça um produto para homens morenos, com mais de 1,90m, olhos verdes, que pintam a unha de azul e que gostam de usar tênis amarelo. Se eu faço um produto muito nichado, muito diferenciado, pode ser que não tenha mercado para esse produto. Ou então, a diferenciação é tanta que as pessoas começam a não enxergar mais tanto o valor desse produto. Outro risco, preço muito elevado. Às vezes, eu quero diferenciar tanto esse produto e eu coloco uma qualidade muito grande nele. Eu gasto muito com marketing em cima desse produto. Eu gasto muito com serviços periféricos a esse produto. Isso acaba elevando muito o preço desse produto. Ou então, o meu processo produtivo não é tão eficiente. Com isso, o preço fica muito elevado, mas as pessoas não conseguem enxergar todo esse valor nesse produto. E aí, eu acabo não conseguindo vender ele. Foco excessivo no produto. Novamente, posso focar muito no produto e não focar nos serviços periféricos desse produto. Ou então, eu não foco tanto no processo produtivo e não foco tanto no corte de custos, na redução de custos, mas sim oferecer o melhor serviço, oferecer o melhor produto. E aí, eu acabo criando um produto com uma relação custo-benefício, a qual não é vantajosa. Possibilidade de ignorar critérios de sinalização. Bem, aqui dá para fazer mais um vídeo só com critérios de sinalização para empresas, mas eu já comentei nesse vídeo possíveis sinalizações que você pode ter de que esse processo de diferenciação não está funcionando tão bem assim. Riscos da estratégia em foque ou foco. Estratégia ser imitada ou segmento escolhido não propiciar massa crítica necessária para a operação da firma. Eu posso escolher um segmento muito nichado, onde eu não vou conseguir ter escala para desenvolver esse produto, esse serviço, para eu desenvolver essa empresa e conseguir ter um break-even, conseguir ter uma receita maior do que os meus custos. A estratégia é você nichar o seu produto. Muitas vezes é uma estratégia boa, mas você também nichar demais, você acaba matando o seu negócio. Outro problema, a estratégia ser imitada. Como eu falei antes, algumas marcas, algumas pessoas conseguiram ver que havia um problema no setor de vestuário, onde as pessoas plus size eram mal atendidas pelos produtos. E aí, a pessoa vai lá e cria uma empresa, cria uma marca a qual vai atender especificamente as pessoas plus size. Alguma grande varejista pode ir lá e fazer um setor na loja dela plus size. E essa grande varejista vai ter uma escala muito maior e vai conseguir oferecer um produto mais barato do que a empresa que é nichada, que só oferece produtos plus size e com isso pode acabar quebrando essa empresa. Agora, um conselho importante que o Michael Porter nos dá. Não fique no meio termo. Empresas que ficam no meio termo carecem de baixos custos e da diferenciação necessária para ser cobrado um prêmio. Perde-se clientes de alto volume e clientes com altas margens. Cultura organizacional indefinida. Arranjo organizacional confitante. E sistemas de motivação confitante também. É uma abordagem quase sempre fadada ao fracasso. Vamos lá, primeiro tópico. Empresas que ficam no meio termo carecem de baixos custos e da diferenciação necessária para ser cobrado um prêmio. Vamos então imaginar uma rede de vestuário de grife e uma rede de vestuário voltada ao atacado ou ao varejo de baixo custo. Elas têm estratégias diferentes. Uma vai ser voltada a oferecer esse produto a um custo baixo. E outra vai ser voltada a oferecer a melhor experiência possível. Ela vai vender muito menos, mas vai conseguir vender com uma margem maior. Essa vai vender muito mais, mas vai vender com uma margem bem menor. Agora, se você fica no meio termo, você não consegue nem vender muito e nem vender pouco com uma margem alta. E você não tem escala para ter um baixo custo e nem diferenciação para conseguir cobrar um prêmio elevado sobre aquele seu produto. Pérdice clientes de alto volume e clientes com altas margens. Acabei de falar sobre isso. Cultura organizacional indefinida. Arranjo organizacional conflitante. E sistemas de motivação conflitantes também. Vamos imaginar o colaborador dentro dessa empresa. Porque se eu estou em uma indústria onde faz prego, eu sei que a estratégia dessa empresa é ter o menor custo possível. Agora, se eu estou em uma marca de luxo, eu sei que a estratégia dessa empresa é oferecer o melhor produto possível, a melhor experiência possível. Agora, se eu não estou em uma coisa nem outra, eu como colaborador fico perdido. Porque qual que é a estratégia dessa empresa? É reduzir custo ou é oferecer o melhor serviço, o melhor produto possível? Um dia vai ser reduzir custo, no outro vai ser oferecer o melhor produto, o melhor serviço possível. Na semana que vem é uma estratégia, na outra é outra estratégia. O meu chefe quer um dia reduzir custo nisso, mas no outro dia quer aumentar custo naquilo. Ou seja, você fica com uma estratégia indefinida. O colaborador fica que nem barata tonta, fica perdido na empresa. Não sabe qual que é a estratégia da empresa. Porque a empresa não tem uma estratégia. Arranjo organizacional conflitante, já falei sobre isso. E sistemas de motivação. Aqui nós podemos pensar no colaborador. Eu quero reduzir ao máximo o meu custo. Então, eu vou ter que reduzir ao máximo os salários. E eu vou ter que reduzir ao máximo benefícios. Eu vou ter que reduzir ao máximo o pagamento por performance. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter o melhor profissional possível. Eu quero que o meu profissional tenha a melhor performance possível. Eu quero que o meu colaborador vá oferecer o melhor serviço possível para o meu cliente. Bem, mas aí fica difícil. Porque eu não estou dando nenhum incentivo para o meu profissional oferecer o melhor serviço. Mas, ao mesmo tempo, eu estou cobrando dele o melhor serviço. Uma coisa acaba não encaixando com a outra. Tem empresas as quais tem como política oferecer muitos benefícios. Oferecer um salário acima da média do mercado. Mas, por outro lado, eles vão querer o melhor profissional. E eles vão querer o melhor serviço. Outras empresas as quais a ideia não é ter esse grau de diferenciação. Mas é reduzir o custo. Vão fazer o contrário. Mas, ao mesmo tempo, elas não vão conseguir atrair pessoas tão especializadas. Pessoas que vão fazer um serviço na mesma qualidade do que a empresa que paga mais. O que é algo meio óbvio. E aí, existe uma relação conflitante entre uma performance alta e um pagamento alto. E uma performance baixa e um pagamento baixo. E, para terminar, Michael Porter nos diz. É uma abordagem quase sempre fadada ao fracasso. Michael Porter defende que você deve ter uma estratégia. Você deve ter um posicionamento nesse mercado. Não dá para você ficar no meio termo. E aqui eu vou dar de novo o exemplo de vestuário. Você pode ver, as marcas as quais tem uma estratégia definida de oferecer o produto mais barato possível. Elas costumam durar muito tempo. As marcas as quais, dentro do setor de vestuário, oferecem um produto extremamente diferenciado. Extremamente focado em qualidade, em tradição. E oferecer o melhor produto e o melhor serviço possível. Essas marcas tendem a durar a longo prazo. Agora, aquelas marcas que ficam no meio termo, as quais nem oferecem um produto mais barato e nem oferecem o melhor produto. De vez em quando, essas marcas estão quebrando. Se você pensar as marcas que existiam há 30 anos atrás e que hoje existem. Generalizando, elas vão estar em algum espectro. Ou buscando o melhor custo possível. Ou buscando a maior qualidade. Quem fica aqui no meio, as marcas de vestuário que ficam aqui no meio, não costumam durar muito tempo. Não costumam durar décadas. Você pode ter um hype momentâneo da marca e ela durar alguns anos e ser lucrativa e crescer. Mas depois de certo tempo, o hype acaba e a marca quebra ou fica insignificante. Bem pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.